Todo trabalhador depende de uma boa carta de referência e para um prestador de serviços esta carta são os depoimentos de seus clientes. Uma nova carta de referência, que o montador Jacob Vidal tem no perfil dele no Google. São centenas. O Jacob é sem dúvida o melhor montador que já conheci, atencioso, paciente e resiliente em relação a possíveis imprevistos que surgem na montagem, sem contar a capacidade de entrega muito satisfatória da montagem do produto. Super recomendo a todos que estejam procurando um montador de imóveis. Depoimento deixado há sete meses por Fabiano Salles. Se você precisar de um montador de imóveis, procure pelas referências dele. Um último detalhe importante. O montador de imóveis Jacob Vidal é o único montador no mundo que oferece a seus clientes uma garantia de um ano nos serviços realizados. Seja na montagem de imóveis novos, na caixa. Na desmontagem de imóveis para mudança de endereço ou nos consertos de imóveis. Com o Jacob é assim. Não basta montar, ele deixa a sua marca.